E peraí, véi! E peraí, véi! E peraí, véi! E aí, Jardim? Certo? Vai quebrar aí, por quê? Tá vendo, não? Toda vida que o caba vai passar pra tomar banho, ó! Tão vendo? E aí? Olha aí, velho! Parece que... Aí, se bater um, você não sabe? Vou tá rodeando toda vida, a rodeia, tá aquela canela aqui... É, lá nas suas pernas... Só assim não precisa quebrar! Não, meu, eu quero! Eu quero agir com tudo! Não, aí é forte! Aí! Eu não quero, não! É! Que eu já venho passando de novo, véi! Quem gasta é você mesmo! Que eu já venho passando de novo! É! O ladinho só tá numa boqueta pra tomar banho! Tá, meu, zé! Toda vida que o caba quer tomar banho, que é que ia rodear! Péparo na ovelha! Péparo na ovelha! Péparo na ovelha! E aí... Que eu cria! Tudo acabo mesmo! Pé spssssssssocosco! Certo! Certo! Pé spsssssssoco! Pra fazer, pra quebrar, pra remendar, pra não fazer. Acabou duro. E aí, Silvio, tá roubando assim, a casa não caiu? Cai, cai, cai a casa, cai tudo, até seu Chico. O Chico é o primeiro que cai. Vou sentar aqui pra ver aí sua simpatia aí. E eu vou sentar aqui pra ver você quebrando aí. Vem. De necessidade isso. Agora não tá com uma retanela aqui, agora não tá. Ficou pior as pontas da cerâmica aí. Ninguém sabe se ele derrubou hoje. É. Eu tenho pressa, eu tenho o dia todinho, mas eu não vou morrer. Vou até sentar aqui pra gravar. É impecância. É impecância. Eles tentam picar chato, não? É. É o que, amor? Tem que espacar todo em mim. Qual de mim? Certo. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.